Salve, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, dando continuidade ao nosso Tertarugas Ninja. Se gostaram do conteúdo, deixem um like, se inscrevam, nosso QR Code está aqui na tela, ative o sininho para receber as notificações e confiram o conteúdo do canal. Ligam nossas redes sociais, tamo junto e bora continuar o game, hein! Os perdidos dos inimigos. Ok, rapazes, mantenham seus olhos abertos! Rapaz, é coisa arada no espaço. Já já vim os Ninja, tá vendo? Caramba, tomei pedrada de tudo quanto é jeito, velho. Rapaz, 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 rapaz. Eu ia pular e pulei atrasado. Nossa, esse bicho que é chato de acertar, mano. Resumo, se algo é ruim, por que não fazer mais por uma vez, né? Não pode deixar eles entrar na areia, mano. Deixou eles entrar na areia, tu te lasca. Aí você tem que fazer um combo bom em cima deles. E aí E aí Caramba, tomei um soco de graça ali, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.